Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, muito rapidamente, só para acrescentar aqui uma dimensão que me parece que não discutimos o suficiente nesta audição. Como eu tinha dito anteriormente, temos aqui várias fases temporais deste problema e queria focar-me não tanto na questão da precariedade nesta fase, mas dos apoios aos trabalhadores da Casa da Música. Porque um dos problemas que nos tem sido referido tem sido a desigualdade de tratamento, mesmo entre prestadores de serviços de áreas diferentes da Casa da Música. Em parte, aquilo que tínhamos ouvido, Sr. Presidente do Conselho de Administração, também aqui em audição, tinha sido sob o pagamento de 75% dos serviços cancelados a estes prestadores de serviços, mas na verdade a informação que temos é que foi pago apenas 75% dos serviços cancelados e não pagos durante o mês de março e, portanto, não corresponde à totalidade do trabalho realizado durante esse mês, mas apenas a parte, ou seja, a previsão de pagamento foi feita apenas com parte do trabalho realizado durante esse mês e isso representa uma cabra significativa do rendimento desses trabalhadores. Portanto, a pergunta que eu queria fazer, muito objetivamente, sem grande delonga, era se dentro dos contactos com os representantes do Estado no Conselho de Administração, que aquelas ações tinha tirado do conjunto de apoios que o Conselho de Administração da Casa da Música definiu para estes trabalhadores e se prevê, dentro das medidas tomadas pelo Governo, que possa haver um reforço de proteção social para estes trabalhadores que, de facto, em muitas situações, ficaram sem serviços, obviamente, mas do ponto de vista do pagamento da Casa da Música, ficaram reduzidos praticamente a zero os seus rendimentos e, portanto, ficaram numa situação de total desproteção. Nós ouvimos aqui do Presidente do Conselho de Administração que isto era uma situação apenas para dois meses e que a partir de Junho se retomava a atividade, obviamente a atividade em Junho é muito reduzida e para a frente dos próximos meses também se prevê e isso representa ainda um abaixamento significativo do rendimento e, portanto, era importante também percebermos como é que podemos apoiar estes trabalhadores nesta situação difícil. Muito obrigado.